FALANDO DE VIDA COM PADRE SÉRGIO UM ENCONTRO COM DEUS NA SUA TARTE Iniciando mais uma semana, últimos dias desse mês de junho, olha como passa rápido o tempo. Aliás, esta também é uma noção muito pessoal. O tempo no relógio é o mesmo, não difere para este ou para aquele. Daí dá para a gente perceber que o tempo é uma questão muito pessoal. Um minuto para quem está numa dor aguda parece uma eternidade. Um dia para quem está na alegria, num momento de prazer, parece um minuto. Seja como for o seu tempo, que seja vivido com intensidade, com paciência, com luz, com, enfim, com as realidades que você puder iluminar pela fé. E que assim, até mesmo neste finalzinho de junho, o coração de Jesus leve as luzes que você precisa. E nós estamos falando, esses dias eu tenho até falado de casa. Quando a gente fala de casa, nós estamos falando também de coração, porque é dentro da nossa casa interior, do nosso coração, que Jesus quer entrar também, quer penetrar, quer ali fazer a sua morada. Então, hoje é sobre isso também, que eu quero desdobrar a nossa reflexão. Sua casa, minha casa. Vamos tomar a palavra de Deus no Evangelho também ali. E a gente vai ouvir o que Jesus vai nos dizer, então, aqui na sua santa palavra. Está no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, versos 38. E quem eram estes dois que ali estavam? Eles eram André e João. E você sabe que eu fico imaginando como é que seria a casa de Jesus. Você já pensou nisso? Como é que seria a casa de Jesus? Algumas coisas que eu intuo, pelo menos eu penso, né? Era uma casa simples, por ali estava Maria, cuidando das coisas. Vejam que é o início da missão de Jesus. Jesus ainda estava com a sua mãe. José já havia falecido. Então, você pode imaginar Maria cuidando das coisas, enchendo, eu diria, misticamente com o seu perfume, aquele ambiente, o perfume da presença. Porque quando nós somos uma presença luminosa, quando nós somos uma presença amorosa, é como se nós irradiássemos ali um perfume naquele ambiente. E certamente era o que Nossa Senhora fazia. E a partir daquele momento Jesus sairia e já não teria nenhuma pedra para repousar a sua cabeça. Você imaginou? Jesus foi com Pedro e João até lá, e depois ele começaria a rodar. E pousava onde dava, às vezes ao relento. E sobre o que Jesus falou com eles naquela tarde? Eles ficaram lá uma tarde inteira com Jesus. Com certeza eles oraram juntos, conversaram. Eu acredito que Jesus já tenha lhes falado do Pai. Comeram, muito provavelmente, um pão que foi preparado por Maria. E descansaram ao sopro da brisa ao entardecer. Talvez mais tarde, quando Jesus tomou em suas mãos o pão. Isso três anos depois, lá na última ceia. Quando Jesus tomou aquele pão, também num outro momento de intimidade, como foi esse que eles desfrutaram. Um dia, uma visita em família, também lá naquela outra ceia, que Jesus tomou o pão, partiu e deu a eles nesta ceia pascal. Talvez esses dois tenham se lembrado daquele primeiro momento de intimidade acontecido três anos atrás. Três anos passam muito depressa na convivência de uma pessoa tão amorosa, tão intensa, como foi Jesus. Não é verdade? Quando você convive com pessoas boas, que você ama, puxa vida, quando você olha, você, nossa, nós já nos conhecemos há cinquenta anos. Parece que foi ontem que eu te conheci, parece que foi ontem que eu te desposei, mas já faz esse tempo todo. E isso por quê? Porque você está desfrutando de intimidade. Como não sentir saudades de partilha, da alegria, dos que foram abençoados, em tantas circunstâncias, das brincadeiras em grupo, no grupo dos discípulos, e até mesmo das exortações, que às vezes os deixavam envergonhados, certamente eles tiveram saudades disso tudo. Mas eles aprenderam que embora não voltassem àquela casa, eles tinham conhecido a verdadeira morada que o mestre lhe se preparara. E qual é a morada que o mestre preparou para eles? O seu próprio coração. João, você sabe disso, com a morte de Jesus, é que agora acolhe em sua casa a mãe do mestre. A gente vai 19 capítulos à frente, 18 capítulos à frente, e a gente chega em São João 18, 27, que é quando o João acolhe agora a Nossa Senhora. Certamente, João cuidou dela, dela recebeu a mesma atenciosa providência que ele demonstrara, que Nossa Senhora demonstrara nas bodas de Caná. É o mesmo João que conta essa história no capítulo 2, versos de 1 a 12. E Jesus, aquele que diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu entrarei em sua casa e searemos juntos, eu com ele e ele comigo, isso está lá em Apocalipse 3, 20. E o mesmo Jesus que também diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e o meu pai, também ele o amará, e nós viremos a ele, nele faremos a nossa morada, também é João quem diz, João 14, verso 23. É ele, ele, esse mesmo Jesus, é ele mesmo que oferece o seu coração, como morada, aos discípulos de todos os tempos. não apenas para João, não apenas para aqueles que com ele conviveram, mas para mim e com você. Gastar tempo para melhor conhecer, para se conhecer um ao outro, para conhecer alguém que é preciso, assim, investir tempo, aos poucos, à medida que a intimidade vai aumentando, as palavras, já não são tão necessárias. É interessante que nestas horas, o silêncio torna-se eloquente, porque as almas se comunicam, os dois estão ali próximos, às vezes não há muito papo, mas há comunicação de almas. o mais leve olhar, já intui, o que está no coração do outro. Agora, isso não nasce de um dia para o outro, é o cultivo de uma vida. Com Deus, não é diferente, minha gente. Se você não gasta, entre aspas, se você não gasta tempo com Deus, você não vai conhecer a casa de Deus. E lembre-se que a casa do pai, tem muitas moradas. João diz, capítulo 14, verso 2, Jesus, é claro, no Evangelho de João. E esta casa do pai, ela é ampla, como é próprio do amor do pai. O pai é assim, o pai é amplo no seu amor. Não é sem motivo que nós chamamos as nossas igrejas de casa de Deus. Na verdade, é necessário ir à casa de Deus, a igreja, para dilatarmos as nossas consciências, que o universo inteiro, e muito além do universo, a eternidade, é a casa de Deus. E, consequentemente, é a nossa casa. Mas, para ampliar a consciência, é preciso também delimitá-la, é preciso demarcá-la. Eu vou explicar um pouco isso. assim é o nosso interior. E é assim que Jesus fez ao frequentar a sinagoga e o templo. Quer dizer, todo o universo é casa de Deus. Mas eu me recolho, eu limito, eu chamo um determinado espaço de casa de Deus, como aqui, a nossa Igreja da Glória, para tomar a consciência de que tudo é casa de Deus. Para os primeiros discípulos, o cenáculo passou a ser a referência do encontro da comunidade após a ressurreição de Jesus. E foi ali no cenáculo que Jesus também derramou o Espírito Santo sobre os seus apóstolos, como está ali no início do livro dos Atos, no capítulo primeiro e também no capítulo segundo. Além disso, o texto dos Atos também nos relatam que eles continuaram a frequentar o templo todos os dias. Atos, capítulo segundo, verso quarenta e seis. Que imensa graça é saber, pois, que Jesus oferece o divino coração dele para ser o nosso abrigo, a nossa casa, o nosso lugar de ser, de descansar, de nos alimentar, de recobrarmos a nossa força, enquanto nós caminhamos para a definitiva casa do Pai. E quando você rezar, assim, o Salmo 90, que fala do abrigo do Altíssimo, lembre-se que esse lugar de habitação do discípulo é o próprio coração do discípulo. Como diz o Salmo 90, Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, sois o meu refúgio, a minha cidadela, o meu Deus, em quem confio. Salmo 90, verso 1 e 2. Você agora, se você tem o meu livro, meu coração no teu coração, se você ainda não tem o meu livro, você pode adquirir, inclusive lá na Igreja da Glória, você reze comigo, ali, esta oração, que está à página 87. Página 87 do meu livro, meu coração no teu coração. Reze, Jesus, eu te entrego o meu coração, eu sinto que existem realidades em minha vida, que não estão resolvidas, às vezes eu tenho a impressão, de que eu não conseguirei, superar os obstáculos. ajude-me, Jesus, a acreditar em mim, e a acreditar nos meios que me proporcionas, para seguir em frente. Amém. Obrigado, Jesus, por me ofereceres o teu coração, como meu refúgio. Amém. Vamos agora, abençoar o copo com água. Querido Senhor, uma casa que não tem água, é uma casa muito difícil de se viver. Quantas famílias, milhares de famílias, na verdade, no nosso Brasil, vivem essa realidade. Nesta nossa casa interior, uma casa interior que não tem água, a água do teu Espírito jorrando, é uma casa que está fadada a secar. Por isso, traz a tua água viva para o nosso interior, e usa, amado Jesus, desta água que agora abençoamos, para irrigar o nosso coração, e para nos lembrar, que precisamos ter uma vida no Espírito, para que esta água flua em nós. Coloca, pois, o teu remédio, a tua medicina nesta água, e fortalece-nos. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beba na fé, do seu copo com água. Bendito seja o nome do nosso Deus. Olha, eu quero fazer um convite especial a você, depois da nossa vigília do coração, que graças a Deus, foi bênção sobre bênção. Eu quero convidar você para a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Estamos no tríduo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, hoje é o segundo dia, e amanhã, dia 27, é dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu quero convidar você a participar na Igreja da Glória, temos três horários de missa, para celebrarmos a Mãe do Perpétuo Socorro. Às sete da manhã, às três da tarde, e às sete da noite. Venha buscar a intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro para você. E que possamos dizer juntos, ó Mãe do Perpétuo Socorro, toma conta de nós. Até amanhã, fica na paz, e que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Falando de Vida Com Padre Sérgio Um encontro com Deus na sua tarde com Padre Sérgio